Paulão Dá um tapinha na bola, joga aqui na frente para o Juninho, domina bem Abre na direita, Ademir trabalhando por ali, vai para cima do Sander Ademir puxou para o pé esquerdo, bateu no canto GOOOOOOOL GOLTOU AMÉRICA Aos 25 minutos do segundo tempo, o América sai na frente Era um espaço, Ademir dominou, entrou na área, abriu, puxou Vai para cima do Sander Dá uma puxadinha na bola para o lado assim, trabalhando na perna esquerda Ainda há um desvio, depois que a bola saiu do pé do Yuri, do Ademir Bate na perna do Adrielson, passa entre as pernas do Adrielson, desvia E aí não dá chance para o Maílson Ademir, faz 1 a 0 para o América, que não vinha fazendo um bom segundo tempo Mas sai na frente com esse gol do Ademir, que entrou agora há pouco No lugar do Felipe Azevedo, Cabral Neto Perfeito, Lembrando, perfeito, exatamente isso O América foi bem melhor do que o Sport Cruzamento para a área, tenta Pedrão e o pênalti para o Sport Pênalti, marca Edna Alves Batista em cima de Elton O que é isso? É um golpe, né? Tentou pegar a bola, jogou a perna na cabeça do Elton Já estamos nos acréscimos Guilherme contra Jori, autorizou Edna Alves Batista A chance do empate do Sport Vai para a bola Guilherme, pé direito para o gol 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 Guilherme do Sport Aos 45 minutos Já chegando nos acréscimos, o Sport Empata o jogo em Belo Horizonte Guilherme goleiro de um lado, bola do outro Com categoria O Sport Empata Para tentar aí fechar pelo menos com mais um pontinho No brasileiro da Série B Cabral Neto, uma a um Bem demais, né? Cobrança do Guilherme, muito boa Deslocando o goleiro com segurança Bateu alto no cantinho Na parede do gol, como se chama E aí apareceu o Yuri frente a frente com o Jori Bateu no canto Gol Do esporte Com direito a coreografia como prometido pelo Yuri Recebeu na frente aos 49 Veja como ele parte em posição legal Recebeu Frente a frente com o goleiro Jori Tocou de lado Mandou para a rede Passe do Leandrinho Conclusão do Yuri Na estreia Um gol importantíssimo para o esporte Junto com o Ezequiel Coreografia Dancinha prometida Festa rubro-negra Uma virada no fimzinho Na reta final do jogo 2x1 Leão Lindo passe do Leandrinho E linda movimentação do Yuri Na gíria do boleiro Olha só, ele acabou Acabou! Termina em Belo Horizonte E o gol da virada do esporte Foi o último lance da partida Comemora o torcedor rubro-negro O vitória do esporte De virada 2x1 Cabral complete E o gol da virada do esporte E o gol da virada do esporte E o gol dá pra virada do esporte Obrigado.